E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vídeo de powerpoint continuando a nossa série. É, peraí que eu vou dar uma interrompinha no vídeo já. Desculpa galera, mas eu voltei já. Então, é, vamos continuar aqui. E hoje eu vou ensinar vocês gráficos, sobre gráfico e tabela. Primeira coisa é a gente vai ensinar sobre o gráfico. Aqui vocês podem ver vários tipos de gráficos, ó. Você pode ver, eu vou usar esse aqui mais famosinho, que é esse. Ok. Vamos ensinar, ele vai demorar um tempinho. Se meu best estiver meio bugado, é por causa da renderização do vídeo aí que eu tô fazendo. Ele costuma demorar um pouquinho aí. Beleza, você viu que ele vai abrir o Excel agora. Ok? Aqui você vai alterar aqui no Excel, ok? Tipo, categoria 1, categoria 2, entendeu? Então, vamos aí, ó. É, vamos colocar o quê? Colocar o Filmes aí, ó. Ele vai alterar lá, vocês podem ver. Vamos colocar Desenhos, Seriados, vamos fazer. Novelas, Novelas, e aqui a gente vai alterar o nome, aqui, ó. Vamos colocar meio Crianças, aqui, ó. Aqui a gente vai colocar Adultos, Senhores. Beleza, galera. Beleza, galera. Então, beleza, vocês viram aí. Tá, ó. Ok, tá bonitinho. Aqui, tudo. Então, aqui a gente só bosta a gente colocar aqui quanto que precisa. Tipo, por aqui eu quero, vai. Cinco de Filmes. Assistem cinco de Filmes. Seis de Desenhos, ó. Vamos colocar aqui. Três assistentes seriados. E um assistente de novelas. Ok, agora os adultos. Vamos colocar. Seis de Veio, assistem Filmes. Dois assistem aqui. Ah, peraí, vou pausar o vídeo de novo. Pronto, galera, voltei. Então, é simplesinho, já. Então, tô no gráfico. Então, aí, ó, tô no seu gráfico. Pode fechar aqui. Depois. Beleza, tá aqui, ó. Seu gráfico. Então, vocês... Opa, eu coloquei tabela. Desculpa aí. Vamos colocar o gráfico aí. Nossa! Nossa! Tô... Nossa! Tô analfabeta agora. Vou colocar aqui. Gráfico. Beleza! É bem fácil de mexer. É bem fácil de arrumar. Agora, a gente vai usar o novo slide. Novo slide. Vou colocar o título aqui. Sempre é bom ter uma tabela. Aham. Vou colocar aqui, ó, bonitinho. Tabela. Ajuda. Muito. Quase tudo. Pronto. Olha que legal. Título bonito. Vou colocar aqui. Ok. Opa, deixa eu apagar. Beleza! Vai inserir. Você clica em inserir. Clica em inserir tabela. Aqui, você vai selecionar o tamanho dela. Eu tô puxando assim. Você pode ver que eu puxo. Seleciona o tamanho dela. Vai ter três títulos. Beleza! Agora, a gente arrasta um pouquinho. Um pouquinho mais. A gente vai começar a escrever. Eu vou escrever... Ah, o que eu vou escrever? Espera aí. Eu vou pensar que eu vou escrever já volto. Voltei, galera. Eu já sei o que eu vou escrever aqui. Colégio... Nossa! Co... Colégio... Colégio... A... Colégio... B... Colégio... Colégio... Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Tá bem centralizadinho. E a casa de conversa é escrever, sempre. Deixa eu ir aqui uma parte do layout. Deixa eu clicar aqui. É, vamos colocar aqui, ó. Tem... 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 Crianças... Aqui tem... Vamos clicar aqui. Tem 250... Crianças... E aqui... A gente coloca... Vai... 150... Que é isso. Galera, eu vou preencher o gráfico inteiro. Aí já volto. Pronto, galera. Eu já mexi. Você já viu que eu já fiz o gráfico. Vou dar uma arrumadinha aqui. E beleza. Se você quiser alterar, se você não gostou dessa cor, você vem aqui em Design. Então, vou colocar mais essa cor. Nessa. Vamos colocar o que eu já fiz. Aqui, ó. Deixa eu... Ó, assim. Ficou legal, ó. Ficou bonitinho. Aí, ó. Olha que legal. Aqui na tabela. Na tabela, a mesma coisa. Você vem aqui, vem aqui, ó. Design. Deixa eu ver aqui, ó. Vem aqui, sei lá. Ó, assim, ó. Ficou bem legalzinho. Ficou layout. E aqui, se quiser personalizar. Ok, galera. Obrigado aí, pra quem assistiu o vídeo. Ó, gente. Vamos criar aqui uma grande. Ok, ó. Ok, ó. Que legal. Então, aí, beleza. Então, é bem básico na criação de tabelas e gráficos. Deixe-se que eu aceito. 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 Aceito. Então, galera. Então, foi bem basiquinho esse tutorial. A gente já conseguiu... Já tá com uma boa quantidade. Então, galera. O próximo tutorial. Deixe-se eu ver aqui. Peraí que eu não preciso tocar folha. Já volto. Voltei, galera. Então, o próximo tutorial é formas, é formas, clipe arts e símbolos. Que é já dessa parte aqui, ó. Clipe arts. Os símbolos. E as formas. Ok. Ok? Então, galera. Obrigado pra quem assistiu o vídeo. E até o próximo. Falou!